Uta, já, já, uta, já. Cara, vem me pegar, filho. Rapaz. Aí tinha ult aí, filho. Peguei. Sobrecarregado. 2x2, 2x2. Vem pra cá, vem pra cá, bolecha. Isso que é isso? Ah, não, não. Mas isso não vem cá. Ai. Calma, vem pra cá, bolecha. Que foda é essa, velho? Achava que era o bolecha, mano. Eu vim balde. Ute. Que isso? Era bom. É feita, é feita, é feita, é feita, é feita. Ah, velho. Out então, moleque. Mano, o cara, o cara te chutou pra longe, pai. Qual a chance de pegar aquilo? É, não tinha como ali, não, depois da... É, então não.